Chegou, hein? Tava ansioso aí pelo primeiro grande update de Sniper Elite 5, pois ele chegou com tudo e tem muita coisa boa, vamos dar uma conferida. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 mais uma vez e a grande atualização, a primeira na verdade, a primeira das quatro que vão chegar aí ao longo do ano. Como vocês sabem, a gente já falou a respeito disso aqui no canal, mas hoje a gente vai focar nessa que é a primeira, ela tem armas novas, tem mapa novo, tem missão nova, tem correção de bugs, tem muita coisa, vamos falar sobre tudo aqui. Os caras da Rebellion, eles não brincam em serviço, vocês sabem, os caras estão trabalhando pesado aí para deixar o game cada vez mais redondinho para a gente, né? É muito bom isso, vou trazer absolutamente tudo aqui, tudo muito detalhado como sempre para vocês, mas antes se inscreve e se for novo por aqui, claro, não perde a oportunidade para já se inscrever, ativar o sininho e não perder os próximos conteúdos aí sobre Sniper Elite 5, beleza? Ah, e só mais uma coisa aqui, caso você que está aí assistindo esteja pensando em comprar o seu PS5 ou Xbox Series, tanto S quanto X, compre pelos meus links aqui da Amazon, beleza? É importante lembrar que você não vai pagar absolutamente nada a mais por isso, vai ser exatamente o mesmo valor que está lá na loja, porém, você vai estar ajudando bastante com esse projeto aqui do canal. Então, vai lá e dá essa força aí, ok? Vamos lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, a Rebellion, ela já vinha dando algumas pistas, né, de que algo novo estava aí para chegar, algo novo e grande, né, digas de passagem. Já vinha fazendo vários posts ali no Twitter e aí ontem, dia 26 de julho, finalmente revelaram o que é que ia chegar para a gente. Uma atualização aí grande, com mais de 40 GB, pelo menos aqui no PC, foi um negócio grande mesmo. O pessoal até ficou meio surpreso assim, sem entender o porquê de uma atualização tão grande, mas na verdade era essa atualização, a 1.21, que trouxe aí um novo mapa para o PVP, liberado para todo mundo, ok? O pessoal vinha pedindo bastante conteúdo para o PVP, já tinha gente dizendo que a Rebellion ia focar mais nos conteúdos PVE, mas a empresa está dividindo bem esse conteúdo aí, eu acho que dá para ficar tranquilo que vai ter conteúdo para todo mundo. Lógico que o conteúdo PVE sempre vai estar mais em evidência, porque a maior parte do conteúdo é PVE mesmo, mas eles já mostraram também que o PVP não vai ficar esquecido. Inclusive, podendo chegar até novos modos aí, vamos aguardar para ver. Essa atualização, ela traz, como eu disse, os primeiros conteúdos do Season Pass 1, que inclui aí a nova missão, que é a Força Terrestre. Como eu disse, a Rebellion, ela já vinha dando pistas, né, sobre essa nova missão, postando ali sempre alguma coisinha, uma foto, alguma coisa assim, a gente não sabia o que era. Mas agora sim, a gente sabe do que se trata, aquelas fotos, aqueles posts no Twitter e tudo mais. Essa missão, ela vai se passar ali na costa sul da França. Os nazistas, eles tomaram uma área que era de um resort para poder montar uma defesa costeira eficiente, né. A missão é noturna, como sempre, as missões noturnas desse jogo, elas são sempre muito bonitas, muito boas. Principalmente o contraste, né, iluminação e tal. O stealth fica bem mais bonito jogando nessas missões. Eu ainda não tive tempo para poder finalizar essa missão, provavelmente eu vou fazer na próxima live, ok? Mas, segundo os desenvolvedores, há muito o que explorar nessa ilha, um novo mapa, incluindo aí uma variedade de diferentes edifícios, cenários e paisagens, né. Vão ter ruínas antigas, fortes, muralhas, estruturas abandonadas, ou seja, tem muita coisa para a gente fuçar aí. E tudo isso vai revelar mais da história da ilha e sobre a missão em si, não são só pontos isolados no mapa, né. Vamos falar aqui também sobre as armas, porque chegaram duas, a DL Carbine, que é a Delily, que a gente já conhece do Sniper Elite 4. Eu usei bastante ela no Sniper Elite 4 e com certeza vou usar também bastante aqui no Sniper Elite 5. Essa DL, ela é uma excelente arma para quem busca o stealth no jogo, né, porque ela tem um supressor integrado e isso deixa ela extremamente silenciosa. O ponto baixo dela é a velocidade de projétil, que é bem baixo, então se você quiser jogar com essa arma, inevitavelmente você vai ter que se habituar a jogar um pouco mais próximo dos inimigos. Eu, como já jogo naturalmente próximo dos inimigos, por ser um infiltrador, então para mim não tem problema. Uma arma, inclusive como eu já usava ela no Sniper Elite 4, então eu já meio que tenho a manha dela. Uma arma muito boa. A outra arma que chegou é uma submetralhadora, que é a PPSH. Essa é uma velha conhecida para quem é fã de Sniper Elite aí. Eu já uso ela desde o V2, ela tem um bom dano, tem uma excelente cadência de disparo. E pelo menos até agora é a melhor opção para usar como arma secundária em Sniper Elite 5, beleza? Só lembrando que além disso a gente tem os dois scopes novos, que foram daquele evento que eu mostrei aqui no canal também e tal. Só procurar lá na sua aba de itens que você vai encontrar os dois scopes novos. Bem interessantes, dá para usar, dá para fazer combinações muito boas com eles. E só lembrando também que ambas as armas e essa missão nova que eu comentei aqui agora, elas já estão disponíveis para quem tem o passe de temporada ou para quem comprou a versão deluxe do game. Caso você queira comprar separadamente também é possível. Basta você ir aí até a sua loja, a loja da sua plataforma. Os preços hoje desses packs, eles estão R$29,00, R$28,99 na Steam, R$54,95 na Xbox Store e R$79,90 na PS Store. Não me pergunte por que nas plataformas da Sony tudo sempre é mais caro. Eu nunca entendi isso, mas é isso, né? Quem quiser vai ter que desembolsar esse valor aí. Eu acho que vale mais a pena pegar o Season Pass completo, mas aí vai depender dos próximos itens que vão estar chegando, das próximas missões e tudo mais. Então é isso, essas são as principais novidades aí, mas tem muita coisa como por exemplo, agora finalmente foi adicionado aí o campo de tiro para treinamento, que é uma coisa que já existia desde Sniper Elite 3 e que foi misteriosamente removido no Sniper Elite 5, não sei porquê. Agora também é possível invadir as partidas dos amigos no modo invasão, isso é muito bom, vai dar uma dinâmica muito boa. Eu nem preciso dizer o quanto que isso é bom, o quanto que vai dar uma zoação e tal. Você quiser ir lá zoar o seu brother, o seu companheiro de squad e tal, vai ser muito bom. Porque assim, invadir partidas aleatórias é ótimo, mas invadir a partida dos amigos, lógico que é bem melhor, né? Logicamente teve também muita correção de bugs, teve aprimoramentos no desempenho, o básico, o de sempre que a gente já está acostumado a ver. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam dessa atualização, se gostaram ou não. Eu particularmente gostei bastante, mas digam aí o que é que vocês acharam também. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão.